Oi, 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 amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer várias coisinhas pra vocês. Sim, eu gravei vários videozinhos, gente. Teve certificados da Camília, entrega de certificados que eu não mostrei pra vocês. Também eu fui no Walmart esses dias, eu fui no Outlet, filmei lá, enfim, várias coisas legais. Então eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo, tá bom? Antes de começar o vídeo, a única coisa que eu peço pra você que tá me assistindo é deixar o seu like. E, gente, por favor, não esqueçam de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito pra você não perder nenhum conteúdo, tá? Beijo, vamos lá! Obrigado, gente. Obrigada. Acho que ela viu as mães. Obrigada. Obrigada. Gente, agora chegou a hora de eu ir buscar a Camille na escola. Todos os dias eu tô buscando ela. Na verdade, ela já tá de férias. Ela tá tendo aulas de verão. E aí hoje é na hora de buscar eu que busco, né? Então eu vou lá, a Chloe tá com o papai. E pra falar a verdade, é um pouquinho longe, sabe? Eu tô saindo 10 pras 2. É 2h15 ela sai. Eu vou chegar lá umas 2h10, 2h07, por aí. Devo estar chegando lá. Então é um pouquinho mais longe. A outra escolinha dela é bem pertinha. Essa de verão é um pouquinho longe, mas ela tá adorando as aulas. Eu também tô gostando pra ela, porque é muito tempo de férias, gente. Só em casa, tipo, sabe? Às vezes a gente não vai viajar. Às vezes a gente sai com elas, fica inventando coisas, né? Mas ela já tá acostumada com a escola, então ela tá adorando ir. Olá! 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 Como você está? Ok Camille, eu te vejo amanhã, baby! Ok! Obrigada! Tchau! Tchau, tenha um bom dia! Vem, mãezinha! Oi, meu amor! Então senta aí direitinho, tá bom? Fala oi com o pessoal aqui, ó. Se hi! Oi! Gente, olha como esse dia tá maravilhoso! Tá muito lindo! Tá um sol tão quentinho, ó, minha pequenininha aqui comigo. Tá um sol muito gostoso! Que dia lindo! Vamos lá, gente. Ai, meu Deus do céu! Marquei que tenha chegado esse estoque de pratos. Pessoal, a gente chegou aqui. Olha que legal, aqui tem tudo pra churrasqueira, pra limpar e pra fazer churrasco, né? Tem muita coisa legal. E eu já filmei todo esse setor aqui, que é o setor de verão, da Dollar Tree. Está aqui no canal, vou deixar aqui no card, se você ainda não assistiu, depois você assista, tá bom? Vamos ver, gente, ali do outro lado. Ai, já vi que não chegou. Ah, não! Ah, não! Vou ter que ir outro Dollar Tree. Não tem jeito. Na época que isso veio, esses pratos. Vamos ver o que que é isso. Ai, isso é de papel. Tipo, suflá de papel. Ah, não! Que dó! Queria tanto! Não tem os pratos que eu quero. Eu vou pegar uns potinhos aqui, que eu estou precisando demais. Deixa eu ver isso, ó. Queria um assim também, grandinho. Deixa eu ver se eu acho dele aqui, que ele está sem tampa, esse. Ai, não é possível que não vai ter. Como assim, no dia que eu me procurar, não encontro, né, gente? Só que a imagem. Ó, tem desses. É bom pra guardar as coisas, sabe? Às vezes pra levantar uma salada, né? Alguma coisa assim. Muito bom. Tô precisando de pote maior, assim, em casa. Agora achei esse aqui legal, ó. É um pote menorzinho, uma qualidade bem boa, gente. Ai, gente, quando eu venho comprar coisas que eu sempre vejo, não tem. Enfim, né? Fazer o quê? A vida. Ó, isso daqui eu gostei, porque ele tem essa aberturinha aqui pra você tirar aquele vaporzinho quente quando você tira do micro-ondas, sabe? Enfim. Aqui, ó. Muito bom. Então acho que eu vou levar também, eu vou levar dois desses, gente. Porque de vez em quando eu quero estar guardando as coisas lá em casa. E não tem o pote grandinho assim, ó. Vou levar dois. Vim aqui esses dias e tinha poucas coisas aqui, ó. Tá vendo a quantidade de caixas? Ai, que esperança que eu tenho de ter prato dentro dessas caixas. Eu vou perguntar lá se vai retornar esses pratos ou se acabou, tipo, não tem mais. Porque eu quero, gente. Eu tô com a esperança. Ok, gente. Acho que agora a gente vai embora. Dá uma olhadinha aqui. A gente vai embora porque não tem mais o que a gente quer. Só os potinhos, então vou pagar. Estou indo lá no Walmart. Nós estamos no Walmart, gente. Já peguei aqui basicamente o que eu tinha pra pegar. Estou indo até meia com sono aqui. E, gente, agora estou indo pagar. Sempre gosto de dar uma olhadinha, assim, porque tem umas coisas novas, sabe? Às vezes tem muita coisa legal aqui. Eu gosto de ir olhando. Nossa, o carrinho ficou tão pesado só com leite. Ui! Não tava assim, não. Muito pesado, né? Não me lembro. A coloinha não tá pesada assim, gente. Olha os carrinhos guarda-chuva. 14 dólares, 24. Vamos ver. Um pouquinho aqui. 9,92. É o que? Um vestidinho, eu acho. Ah, é um vestidinho. Tomara que caia, ó. Coitinho até. Ah, vem alcinha, se você quiser. Pô, parece alcinha de sutiã. Pois é. Ai, que lindinho, gente. Que fofas. Eu não sei se eu tinha visto essa. Acho que eu não tinha visto, não. Mas elas são tão bonitinhas. Ó, eu gostei dessa palestrinha. Bem lindinha. 13,88. Gente, eu adoro o refrigerante dessa marca aqui, ó. Dessa Jarritos. Tem um que ele é de tamarindo. É delicioso. Agora, esses aqui eu nunca tinha experimentado. É de monga, cara. Nunca... Não tinha nem visto. Eu acho que não tinha pensado a atenção mesmo. Que era ir ali na parte dos temperos. Queria comprar um temperinho orgânico de alho. Não temperinho. É alho, né? Na verdade. Alho em pó. Raladinho. O que tem, ó? Deixa eu ver se eu acho. Eu, na verdade, ia levar o alho mesmo ali. Só que eles são tão feios. Tão feios. Que, ai, vou ter que comprar um assim. Ó, esse aqui tem alho e sal. Eu não gosto. Eu gosto quando é só mesmo o alho, sabe? Olha, gente. Vanilla. Olha. Baunilha, gente. Que demais. Dentro do vidro, né? Bonitinho. Vamos ver se eu acho aqui o alho sem ser com sal. Tem outros aqui também. É todo orgânico esses. Esses aqui eu acho que já não é. Mas que já é tipo tempero igual o sazon. Eu não sou muito fã. Pimenta branca. Ah, vou procurar. Vamos ver se eu acho. Gente, eu achei ali o alho em pó. Mas assim, o olho da minha cara. Cinco dólares um potinho. Não, eu prefiro levar um ruim mesmo. O que não tá muito bom ali pra comprar. Eu vou em outro mercado depois. Hoje não. Pra ver se eu encontro o alho. Eu gosto de fazer o tempero em casa. Acho que eu vou pagar aqui, ó. Que é onde a gente mesmo paga. Mais fácil. Acho que tem poucos caixas aqui. Vou lá. Enfim, chegamos. Vou pegar as coisinhas daqui. Isso aqui acontece quase sempre, gente. A gente sai. Eu chego assim, eu tô dormindo. Pessoal, cheguei aqui na Macy's. E eu vim olhar botas. Mas aí eu parei aqui nas bolsas. Tô no setor da Byco Cause. E eu tô apaixonada por essas bolsinhas aqui, ó. Tá 228. Tem várias cores. E tem esse modelinho também, que é muito fofo. Ai, gente. São muito lindas, não são? Nossa, eu amei. Tem essas aqui também. Olha que lindas. Aquela ali, ó. Ela é maravilhosa, essa gente. Que lindas. Muito apaixonada. Eu não sei se vai ter, gente, da botinha que eu quero. Tem essas assim, que são sem saltinho, curtinha. Eu quero uma curtinha. Curtinha não, é assim. Curtinha, o cano curto, mas com um saltinho. Olha que linda essa sandália. Ai, que linda. Que maravilhosa. Eu amo esse tom também. Eu tenho uma bem parecida com essa. Enfim, gente. Não sei se eu vou encontrar, sabe, o que eu quero aqui. Mas, ó, tem outras roupas de bola. Eu passei aqui, né? Você não quieta, não, gente. Pra quem falava que essa mina só ficava quieta. Ela tá numa fase que vocês não estão entendendo. A fase que essa mina tá. Ela está perguntando tudo, o tempo todo. E desse jeito, ó. Filha, quieta, meu amor. Gente, eu nunca vi tanta energia hoje. É todinha. Gente, eu peguei uma banana. E já peguei aqui uma caixinha de morantes. Uma dica que eu sempre falo, que quando eu lembro eu falo, é de vocês pegarem frutas orgânicas aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui, gente, as frutas não têm muito sabor, sabe? Se não for orgânica, né? Então eu prefiro pagar um pouquinho a mais, comprar fruta orgânica do que não orgânica. A banana, até que ela não é tão ruim, sabe? Essa aqui não é orgânica, mas é porque não tem orgânica. A orgânica que tem ali, ela tá verde e verde, sabe? Então eu vou levar essa daqui mesmo. Mas fica a dica pra gente. Outro dia eu comprei cerejas aqui, que tá na época. Ai, meu Deus, é tão gostoso. Tá R$3,98 a Libra aqui da cereja. Ó, esse pacotinho tá bem cheio. Gostando que eu vou levar um pacotinho de cerejas, gente. Porque eu não aguento. Deixa eu ver isso aqui, ó. Oi, amor. Você quer uva? Great. Você quer que a mamãe compre uva pra você? E ainda, gente, eu vou levar esse pacotinho de cereja que também tem abacate, gente. Deixa eu ver se tá bom. Tá bem pequenininho os abacatinhos daqui. Tá bem durinho. Acho que eu não sei se eu levo um desse. Os abacatinhos, tipo, uns dois abacatinhos aqui. A Bíblia gosta muito quando eu faço vitamina pra ela. Bom, só que esse abacatinho aqui, ele tem mais óleo, sabe? Mais oleosinho. Então tá bom, né? Esse daqui tá R$147,00. Nossa, tá raro, né? Três abacatinhos. Médio, assim. Chegamos aqui nesse setor de coisas espancas, né? E aí tem aqui o leitinho, gente. Nossa, faz tão tempo que eu não coloco o leitinho. Ó, tá R$4,78. Só latinha, ó. E essa grandona aqui também é amassada. Só tem essa. R$15,69. Eu vou levar essa pequenininha aqui. Tem até o mais um, gente. Gente, tem nem squeak de chocolate e de morango. Nossa, quanto tempo. Uma coisa até interessante aqui. Gente, tem de tudo. Eu tô olhando aqui a caminhada no sofá de bolo. Ó, tem essas assim pra você fazer de caneca. Tem, tipo, pra você fazer mousse de caneca, porções individuais, ó. Vem quatro porçõezinhas em cada um. Ah, umas coisas assim tão interessantes, né? Como que é? Só põe aqui. Deixa eu ver se tá falando aqui como é que tem que fazer. Ó, você vai colocar a misturinha. Tá vendo? Cara, você vai precisar somente de meio copo de leite. E você vai misturar com meio copo de leite. Põe 30 segundos no micro-ondas, depois mais um minuto. Depois vai pra geladeira. Só precisa de meio copo de leite. É muito prático, né? R$2,98. Ai, cheguei aqui na parte dos cosméticos. Aí tem umas unhas da Kiss. Bem bonitas, ó. Ó, longas. Olha essa aqui, linda. Vou levar. Tá muito maravilhosa. Tô vendo que tem outras aqui. Gente, eu não posso deixar. Eu gosto dessa longa. Acho ela tão linda. Essa aqui também tá bem bonita. Eu gosto das unhas da Kiss bastante mesmo.